Dança Kuduro A moda gritou, a aldeia parou Pra ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Ué, 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 ué Quando o suco duro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Pra ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, que o teu Kuduro é demais Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, mas o povo vai lá No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Ué, 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 ué Quando o seu Kuduro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, que o teu Kuduro é demais Ué, 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 ué A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Sabe-se quem chegou? O ritmo, o ritmo, o ritmo do amor E vamos só cantar Quando danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, paixão Quando tu estás aqui Oi, 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 oi Eu entrego-me a ti Oi, 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 oi Dois corações, um só coração Tuas paixões, um só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, paixão Eu e as causa como Acapulto do amor Eu e oi, 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 oi O que é czynou Que eu통ueçahy subir na sua assistência É amor, é oi, 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 oiu É Playford o teu corpo a balançar na sua loudly Abajo Derecha Esquierda Vámonos arriba Abajo Derecha Abrazo Vamos arriba Abajo Derecha, izquierda, vámonos arriba Abajo, derecha, abraço É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Arriba, vem Sabes o que eu? É mandatón100 e evangel40 e diamante É Purdueánh Stelα 2, CD Bais Balboo Utaxes, Utax, 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 Utax É isso, é duro! É o bicho, 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 bicho. Tá um play DJ pra festa começar. Ela chegou chegando com vontade de dançar. Aumenta aí o som, que a festa tá, o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Vamos! Dança com todo! Tá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá, o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Aumenta! Vem pra passar! Segura! Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo É o bicho Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Essa música foi feita só pras mulheres Só pra você, mulher Pra mulher solteira E pra casado que quer ser solteira só por uma noite